Olá! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Esse é o colar do pai. Agora você vai ver se eleva com a água. Esse é o colar. É o colar. Esse é o colar. É o colar. Olha se é o colar. O colar. Canta a água. Agora é o colar. Agora é o colar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.